Salve galera, Douglas, Bullet e Daraco, mais um vídeo aqui para o canal de Last Day. E galera, finalmente aí juntei todas as caixas aqui do infinito e vou fazer a grande abertura aqui para ver se a gente consegue os incríveis itens que são os três aqui da temporada. Deixa eu mostrar para vocês aqui, beleza? Caixa do infinito. Então são três itens super raros. A moto, beleza? Aqui eu estou criando a matadora de zumbis, aqui o modelo, muito bonita mesmo, certo? A modelo gatinho aqui da moto, gato vermelho e este holograma incrível aqui que veio nesta incrível caixa do pacote lendário do caçador, beleza? Então se está chegando aqui no canal através deste vídeo, já se inscreva, seja muito bem-vindo e marque as notificações aí para você não perder nenhum vídeo, beleza? Então é o seguinte, mano, eu consegui juntar aqui no total de 23 caixas, tá ok? Então eu juntei tudo aqui, falei, vou abrir tudo de uma vez fazendo um vídeo aqui da hora para mostrar para vocês aí quantos itens a gente consegue com 23 caixas, né? Que foi o que eu consegui, cara. Eu queria ter pegado umas 30, tá? Então vamos ver se dá sorte aí, vamos abrir a primeira caixa, galera, vamos lá? Nossa, mano, na hora que eu, confesso que na hora que eu cliquei em abrir eu já fiquei meio assim, vamos lá, se bora! Ó, vem uma SCAR, beleza? Tá, vem uma SCAR, vamos abrir mais uma caixa O AVSS Uh, rapaz, vem algum item raro, mano Vamos lá Opa, arpão, arpão não quero, ruim para dedéu Vamos lá, vamos lá, vamos lá Opa, eita, nossa, mano Passou batido, vamos, 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 vamos Ó, lança granadas Maluco, velho, o coração já está na mão aqui 18 caixas, vamos lá C4 Beleza, já ganhou todos os itens ali Básicos, hein? Agora tem que vir Ah, mano, vem um item raro, cara Vamos lá Abrir Lança granadas Uh, rapaz, vai, vai, vai 15 caixas Já abrimos 8 caixas, hein? Uh, tá biga, mano Vai, 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 vai Vem, mano, vem, vem, vem Caramba, não vai vir Vem, vem, 13 caixas Maluco VSS Nossa, velho Cacetada, hein? Vem um item raro, mano Vai, vai Nossa, velho 10 caixas Já rodei 13 caixas, mano VSS Vem item raro Nossa, mano Maluco Ah, moleque Pelo menos um veio Pelo menos um veio Um veio Um veio Um veio Nossa, mano Um veio Um veio Vamos abrir mais uma caixa Um item veio, hein? Lança granadas Tá Mano, sete caixas Vai lá Não quero arpão Não quero arpão Mochila Mochila Vem A mochila 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 Mochila, velho Mochila Vem a mochila Hum, quatro caixas, mano Nossa, a vida tá acabando Duas caixas, mano Duas caixas, duas caixas Duas caixas Consegui dois itens Tá bom Tá, tá bom Tá bom Mas, mano A mochila, velho A mochila Se eu conseguir a mochila Tá bom Vamos lá Tá faltando só a mochila Vem em mim Vamos lá Vem em mim Vem Vem Última caixa Nossa, mano Muita pressão, cara Última caixa Hum, não veio Não veio Não veio Não veio Não consegui a mochila, galera Nossa Nossa Mas tá bom Tá bom Nossa, velho Olha o tanto De nossas granadas Tá, conseguimos o holograma É, veio bastante E o modelo da moto aqui Sensacional Mano, se tivesse um pouquinho mais Gênesis ali de tempo Nossa, velho Vamos aqui abrir Usar a moto Vamos colocar o holograma aqui Também Deixar ele Deixar ele junto com outro aqui Ó Certo Ó o modelo aí O holograma Mano, essa mochila aqui Gênesis É muito legal Gostei muito Dessa mochila Então Tipo, não fiquei tão triste De não ter ganhado A mochila do gato Porque é mais É mais por ter um item raro Mas essa mochila aqui Eu já tô satisfeito com ela Vamos ver aqui agora A moto Mano, talvez eu ganhe a moto Cara Nossa, não ganhei essa moto Vamos ver aqui Qual item que precisa É 35 e 15 Tá, vamos lá Vou pegar as tintas aqui Beleza Então vamos repintar aqui a moto Olha, mano O modelo da décima Nossa, maluco Que moto da hora, velho Dá uma lavada aqui Maluco Vou te falar, hein Vamos ver o barulho dela Mano, que moto da hora, cara Que moto da hora, hein Olha É que aqui na base Não dá pra ver muito ela Mas Olha, mano Nossa, velho Bonita demais mesmo, hein Galera Bonita demais mesmo Gostei Então é isso Todos os prêmios aí Só ficou a mochila, né Só ficou faltando a mochila Olha, mano Que moto topzera, velho Essa é doido, mano Muito bonita mesmo Beleza Então Eu espero que vocês tenham gostado Só ficou faltando aí Realmente A mochila Comentem aí Se vocês conseguiram pegar Todos os itens Quantas caixas Vocês conseguiram pegar Todos os itens Mano Eu dei sorte Pra falar a verdade Eu dei sorte Consegui dois itens Saros aí Eu não gostei Desse esquema De a gente ter que Gastar dinheiro Pra pegar item Mas tudo bem Ficou faltando só A mochila Mais suave Beleza Então Se gostou Deixa aí o seu like No vídeo Se inscreve no canal Marca as notificações Um grande abraço E fui Tchau 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 Tchau